Olá, tudo bem? Aqui é Antón Rondbeck e hoje estou aqui na Esplanada. Como podes ver está um dia lindíssimo, com muito sol, como é que costuma aqui no Algarve. E portanto, hoje tenho um tema para ti e espero que ouças realmente até a atenção, que tenhas atenção e ouças até ao fim, porque é muito importante para ti que estás aí. Hoje vamos falar porque é que as pessoas realmente não conseguem solucionar os seus problemas e vou-te dar realmente um exemplo, é que as pessoas realmente focam-se realmente muito no problema e não se focam realmente na solução. Algumas vezes é realmente difícil de procurar a solução, mas a solução nós temos sempre. Quero-te dar um exemplo, por exemplo, se tiveres um furo e olhares realmente para a roda e e não encontrares realmente a solução que tu sabes qual é. Olhas para a roda, dizes que dali não vais sair mais e só te concentras naquela roda e fixas o teu olhar sob o pneu, sob o pneu rebentado, furado e não te lembras realmente que tens realmente um pneu super excelente e que realmente podes, dessa forma, trocar esse pneu e seguir em marcha e ter realmente essa solução que é realmente esse pneu super excelente. Os problemas realmente é a mesma coisa, nós temos realmente a solução sempre, que é procurá-la. Para tudo realmente há uma solução, é preciso realmente procurá-la. Eu ouvi num áudio de desenvolvimento pessoal, onde se diz que não devemos realmente focar nesse nenhum problema, mas diz-se em inglês buscar o how, fazer como, como é que há de realmente solucionar esse problema. E é isso que eu quero te deixar neste vídeo, que realmente vais à procura da solução e abres realmente a tua mente. Quando encontras um problema abre a tua mente, expande a tua mente, vê a visão, abre mais a tua visão e com certeza vais encontrar a solução que é para ti e muitas vezes temos ela tão perto de nós e não a encontramos. Como tu sabes tenho um projeto online, é uma das soluções que tu tens, se não estás satisfeito com a tua vida podes realmente usar esse projeto online que está transformando muitas vidas e procurar realmente mais informações ao realmente começares mesmo neste projeto. É isso que eu quero te deixar, espero que tenha feito sentido a minha mensagem e que realmente encontres realmente a solução para os teus problemas que muitas vezes estão ao lado e basta abrir um bocadinho a mente, basta abrir a visão como no pneu, né? Basta tu abrir a tua visão, não focares no pneu furado, mas abrir a tua visão e encontrares realmente que tens realmente um pneu subsolente e podes seguir realmente a marcha, a marcha no teu veículo, ok? Fica bem, até ao próximo vídeo e se quiseres procura mais informações à volta deste vídeo ou realmente começa logo e entra depois em contato comigo para traçarmos um plano de trabalho e juntamente solucionamos as tuas dificuldades e de maneira que possas realmente ter uma vida diferente. Tchau, 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 até ao próximo vídeo e vemo-nos! Tchau!